E que nem o Binzão fala, boa pra nós! Começando mais um aqui no canal, meus amigos! Bom que vamos de marcha, mano! Eu acho que agora sim a saga da sucatinha, graças a Deus, vai chegar ao fim, meus parceiros. Não tô aguentando mais, mano. Essa bicicleta tá dando uma dor de cabeça, moço do céu! Aqui é o seguinte, vou ser bem breve no começo do vídeo, certo? Mas antes dele começar, deixa o like, se inscreve no canal, participa da anunciação, os últimos 5%. Primeiro, vem na descrição do vídeo, fechou? Vamos de marcha agora! Aqui é o seguinte, meus parceiros, montamos a parte de baixo do motor que era pra ser da sucatinha, porém, esse motorzinho aqui é de 100 cilindradas, isso mesmo, mano! 100 cilindradas, então, você já sabe, acabou não dando certo, a gente lutou, tentou com todas as nossas forças, com meus prisioneiros, tudo, mas não deu certo. Daí, a gente ajeitou essa carcassinha aqui, ó, contra essa daqui, zera, de 80. Os parceirinhos já deram aquela atenção usando a pintura pra nós. Busquei lá embaixo, certo? E agora vamos estar desmontando tudo aqui e passando pra cá. Cilindro em mãos, pistão, as tampinhas ali, tudo bonitinha. E agora sim vai dar boa, hein, meus amigos? Graças a Deus esse motor vai sair, hein? Então, já acompanha, certo, meus amigos? Vamos tacar a marcha nos trampos aqui. E assim que ele estiver finalizado, eu já volto com vocês, mano, porque eu não aguento mais gravar esse projeto aqui. E o trem toda vez na mesma história, moço. Eu só quero acabar isso daqui logo, certo? Quero montar a baiquinha, quero andar com ela. Binzão já centrou as rodas dela. Final de semana agora, domingão, eu vim dar um trampo aqui. Binzão já centrou as rodas pra colocar a coroa depois lá, né? Montar a coroa. Bonitinho. Centrar a coroa e é marcha no projetão, certo? Finalizar a montagem desse projeto aí que, moço, eu não tô aguentando mais, velho. Esse tá doido, esse trem tá dando trabalho, hein? Mas vamos que vamos. Missão dada e missão cumprida, certo? Vamos pra cima, meus parceiros. Vou desmontar aqui, finalizar a bike. Depois eu já volto com vocês. Meus amigos, pelo amor de Deus, mano. Eu já não aguento mais, mano. Olha isso daqui. Parafuso logo estourou aqui dentro do motor, mano. Ô, esse daqui tá me dando uma dor de cabeça, tropa. Que vocês não têm noção, mano. Parafuso quebrou. Ai, meu Deus do céu. Esse outro daqui não quer entrar. Teve um aqui que espanou também, ó. Esse daqui espanou. Carcaça. Ô, meu Deus do céu. Eu não sei o que eu faço aqui. Esse projeto ia dar sucatinha, não, tropa. O bagulho tá dando dor de cabeça demais, mano. Já vou ter que abrir o motor de novo. Sei lá o que eu vou fazer. Vamos ter que fazer essa roça aqui. Vamos ter que arrumar um jeito de arrancar aquele parafuso. E o pior é que para montar ele agora de novo, perdeu as juntas. E não tem mais junta usada. Então, tive que pegar duas novas. Não teve jeito de escapar, né, tropa. Mas olha isso, mano. Esse aqui tá dando dor de cabeça demais, mano. O bagulho parece que até que ele não quer andar, meus parceiros. Ele ficou tanto tempo de férias parado que ele não quer mais andar, mano. Mas vai dar certo. O trem tá sendo difícil, mas vai dar certo. Lá vamos nós desmontar tudo novamente para depois remontar, né, meus amigos. Então, vamos de marcha aqui. Esse doido fio tem bastante trampo. A minha maneira. Nossa senhora, meus amigos. Depois de muita luta, muito esforço e dedicação. Graças a Deus. Tá dando bom, meus amigos. Nossa, até que enfim. Aparecendo aqui para trazer uma notícia boa para vocês. Referente ao projeto da sucatinha, mano. Ô, tropa. Esse motor deu muito trabalho, mano. Muito trabalho mesmo. Não sei por que deu isso tudo de trabalho. Não era. Não passava pela minha cabeça que ia dar tudo isso de trabalho. Mas o importante é que tá dando certo. E tá ficando bom. Certo, meus amigos? Acompanha aqui o jeito que tá ficando o motorzão, certo? Motorzão já fechado. Tá faltando só a gente montar a parte da embreagem, né? Que daí já coloca aqui o pinhão, certo? Engrenagem menor. A embreaginha também já tá tudo ali, já tudo bonitinho. As tampinhas também já estão ali, ó. Já fechou o cabeçote. Todas as porquinhas com arruelinha. Tudo bonitinho. Coloquei esse torquezinho original, certo, tropa? Porém, a gente vai estar estudando a possibilidade de colocar esse torque. Eu só preciso arrumar um carburador bom pra poder colocar com esse torque aqui, certo? Esse carburador de bis, ele não tá completo. Por isso, eu não sei se eu vou estar utilizando ele. Entendeu, meus amigos? Mas tá aí. Cilindrinho. Consegui encontrar um cilindro melhor do que o que o tigrinho tinha arrumado pra mim. Então, já joguei ele aqui já, certo? Já montei o imã, chavetinha, falta só apertar. Como não é essa porca aqui, essa porca dá um pouquinho de trabalho pra encontrar. Eu vou ter que encontrar a porca certa, que bate com a rosca. Não vou apertar essa daqui, porque senão ela vai entrar roçando. Vai zoar o parafuso, entendeu? Então, eu vou ter que procurar uma outra porquinha. Montar a parte de embreagem aqui, certo, meus amigos? A embreagem aqui, ó. Já tá aqui pra poder ser montada. As peças da embreagem, ó. Dá só uma olhada. Dos pets, o pinhãozinho, certo? Porca-flor, parafusinho que aperta, também consegui encontrar. Tudo, meus amigos. Fazendo completo nela, certo? E olha aí. Falando nela, dá só uma olhada braba. Já montei as rodas dela, ó. O pneuzinho, certo? Que eu tinha mostrado pra vocês. Olha aí que top. Os pneuzão já no lugar. Biquinho que eu consegui encontrar também, combinando, mano. Tudo usadinho, meus parceiros. Tudo no ferro velho. Aquela coroa que eu tinha separado e pintado. Certo? As borrachas. Tudo bonitinho. Olha lá. Tudo pecinha usada, meus amigos. Tudo separadinho no ferro velho. Olha aqui. Roda dianteira. Vem uma aquezão de freadisco. Cubo de enrolamento. Certo? Pneuzinho também, top zero, ó. Tem até os cabelinhos no pneu, fio. O bichão é novo. Olha aí que da hora, meus amigos. Massa já cheia de embreagem. Tanquezinho também. Já joguei ele no lugar. Ele só tem esse amassadinho aqui, ó. Mas passa batido. Tá vendo, meus amigos? De longe que o bagulho passa batido. Mas eu vou logo jogar uma adesivinha aqui em cima. Aqui, ó. No talentinho. Certo? Pra ficar da hora. Freiozinho. Consegui encontrar esse outro lado aqui, tropa. Era um lado de freio GTA, mano. Consegui encontrar esse outro freio zero. Meus parceiros jogado também no meio das peças. Já essas sapatinhas aqui também, ó. Tudo novinha. Então, agora ficou os dois freiozinhos Logan, mano. Zerinho. Com sapatinha zero. Garuperona aí, certo? Bancozão. Também é só dar uma lavada. Suportezinho do banco também, ó. Tudo instaladinho. Com canote. Tudo bonitinho. Freiozão no pé, né, filho? Vocês sabem que não pode faltar. Guidãozinho de moto. Cabinho do acelerador também já tá no lugar. Punho. As duas manoplinhas. Dá só uma olhada. Combinando as duas braba. Mesinha também pretinha. E a bike tá aqui, filho. Ficando nos conformes. Dá só uma olhada, motorzão. Que louco que ficou. Olha só como vai ficar o bagulho pra nós jogar no quadro, filho. Você é louco. Vai dar outra cara, mano. A biquinha vai ficar muito louca, meus parceiros. Cabeça tão redonda. As pecinhas tudo polidas, mano. Não é o melhor polimento do Brasil nem do mundo. Mas vocês vão dar um descontinho pra mim, né, tropa? Porque eu não tenho muita experiência com isso daqui, não, ó. Mas já meti um polimentinho aqui. Polimentinho no torque também. As duas tampinhas feitas polimento, ó. A tampinha usada que eu tinha pegado, ó. Não vai me deixar mentir, olha lá. É tudo sujeira que eu nem limpei. Só mandei pintar só. Colei o adesivinho aí também, ó. Pretinha com o adesivinho vernizado. E tá aí, filho. O projetão da sucatinha tá saindo. O projetão tá saindo, certo, meus parceiros? E antes que o pessoal fale, Ah, Cauã, você tá reclamando demais. Meus parceiros, não é que eu tô reclamando e nem enrolando, mano. É porque isso daqui realmente... Eu imaginei que fosse trabalhoso, tá ligado? Eu realmente imaginei sim que ia dar um pouco de trabalho. Porque não é simplesmente você chegar e pegar todas as peças novas sem usar uma prateleira E montar uma bicicleta, tá ligado? Meus parceiros, aqui não, mano. É que a gente teve que garimpar peça por peça. Desde das arruelas, que a gente teve que procurar arruela por arruela, Até as chavetas, meus parceiros. Olha isso daqui, mano. Imagina você ter que garimpar isso daqui, mano. No meio de um monte de motor velho, no meio de um monte de parafuso. Mano, então foi trampo, tá ligado, meus amigos? Foi trampo, trampo demais. Mas achar os pets, achar um parafusinho desse daqui, mano. É muito trampo, tá ligado, mano? Mas o importante é que tá dando certo. O importante é que tá ficando bom. E eu tô muito feliz com isso, meus amigos. Porque a gente tá montando uma bike 100% sem gastar um real. Era sem gastar um real, mas eu não vou mentir pra vocês, não. A única coisa que a gente teve a necessidade de colocar novo foi a junta central do motor. A junta da parte de baixo, porque as duas eu montei o motor que nem vocês acompanharam. Elas deu problema, estourou as duas juntas. Então, eu precisei de duas juntinhas novas. E os retentores também, que eu tinha encontrado dois retentores bons. Coloquei dois retentores lá de um bom, certo? Porém, a gente teve que desmontar e arrancar tudo de novo. Então, usou os retentores e eu tive que colocar dois retentores zero. Mas são as únicas coisas. Dois retentores e duas juntas. No mais, fio, é tudo usado, meus parceiros. Câmera de aro usada, pneu usada, roda usado, aro, cubo, maçaleta de embreagem, manopla, mesinha, tanque, garupeira, bancos, freio. Tudo, meus parceiros, tudo que vocês imaginaram. Foi tudo garimpado no meio da sucata, certo, meus amigos? Pra poder montar esse projetão aqui pra vocês. Cabeçote, cilindro, torque, parte de baixo do motor. Esse imã, tudo, meus parceiros. Todas as chavetas, todas as arruelas, todos os parafusos. Foi tudo garimpado, certo, meus amigos? Por isso que demorou, fechou? E aqui na onde que o parafuso tinha espanado. A gente colocou um parafuso maior, rosca de aço. E resolveu o problema, fechou? Então, vamos de marcha. Vou finalizar aqui e acelerar pra poder finalizar esse projetão hoje. E no próximo vídeo já voltar que esse motor, esse quadro, que essa parada tudo montada. Porque eu não aguento mais ter que enrolar vocês aqui e aparecer falando que deu problema e que isso e que aquilo, meus parceiros. Eu gosto de já chegar com as coisas boas e soltar o campo, certo? Então, no mais é isso, mano. Graças a Deus deu boa, conseguimos montar esse motor e agora sim vai, hein, meus parceiros. Então, mano, deixa o like, se inscreve no canal, certo, meus amigos? Acesse o primeiro link na descrição do vídeo, certo? O linkzão da nossa ação, os últimos 5% estão disponíveis e marcha, fio. Vamos que vamos, que amanhã a sucatinha já vai estar nas pistas. Se Deus quiser, hein, meus parceiros. Cruzem os dedos, façam uma oração essa noite pela vida dela e vamos que vamos de marcha. Tamo junto.